Coletiva perde por 2 a 0. João Paulo inversou o Negueva. Júlio de Santos. Paulão tocou de cabeça, olha só, olha o gol do Vasco. O Vasco perde. Cristiano deu um presentaço, veja mais uma vez. O Paulão tocou. O Sacha tentou de calcanhar. E a bronca do Muriel. Júlio de Santos tem tabela. Ótima bola na direita. Madson completamente livre. Leandrão pediu. O Madson nem chutou, nem cruzou. Eram 3 contra 2. Veja mais uma vez, que bolaça do Júlio de Santos. Tenta a jogada individual, tem velocidade. Bom passe para Vinícius Araújo, na frente para o Willian. O Willian está endiabrado hoje. Que passe para o Alano, que se atrapalhou todo. Olha o Alano, Alano. Poderia ter dado a acabadinha. Ele tentou tirar o goleiro, né? Observe, ele tentou um tapa para tirar o goleiro. Só que aí a bola pegou no outro pé. Ele se atrapalhou todo. Ô Alano. O Paulo Vítor deitou na bola que estava dentro do gol. Tinha uma bola fora. O Jean pegou a bola ali fora para dar sequência ao jogo. Volta para o Atlético. Cobrança de dábolo. Bola a meia altura. Desvio para trás, Jordi. Seria a mão contra. Gustavo Scarpa. De pé direito. Olha o toque para o gol. Gol! Veja o lance de novo. O Willian chega primeiro. Crião é do Silva. O Vítor não consegue segurar. Veja o toque para o Herrera. Atrava o BBB para a bola. A chance que desperdiçou. Desfoca-se Alexandro. Belo passa e invadiu a área. Trocou. Olha a chance do gol do Borges. Inacreditável. Ele perdeu. Um gol impressionante. Era só empurrar para dentro do gol. Que chance. Que chance do Borges. Pela esquerda agora o Atlético com o Douglas Santos. Grande bola. Chegou o Dátolo. Cruzamento no chão. Olha o gol para fora. A bola ali para o Rogério. Vai ser apertado pelo Alexandro. Tirou mal. Robinho ficou com a sobra. Bateu direto. Gol! Gol! Na saída errada de Rogério Sene. Ele toca mal. Robinho dominou. E bateu por cobertura. Fazendo um golaço no Morumbi. O Palmeiras empata. Mais um empate o Havaí com o Léo Camargo. Lá no pênalti. Bateu para fora. Para fora. Incrível. Léo Camargo isolou. Boa bola à frente. Lá vem Flamengo. Paulinho. O toque. Furado. Chute. Outra furada. Uma. Opa. Duas. Passou pelo Rodinei. Vai lá o Marcelo Lomba. Opa. Opa. Acontece, né? É o esplandão do Diego Balazão. O Cavalieri. Bola lisa. Bola bate. Ainda o Lucas Lima está entrando para o fundo da rede. O Gabriel Jesus subiu. Olha só. Ganhou a parada. Bateu. O Palmeiras vira o placar para cima do Fluminense aqui no Maracanã. Olha o Alisson Ma aqui. Furada. Valter ficou frente a frente com o Wilson. O pitou empate. Bateu. Perdeu. Uma bola incrível e inacreditável do Valter. E furada do Antônio Carlos. Bateu para o gol. Uma falha do zagueiro Antônio Carlos. E o Palmeiras chega a 3 a 1 para cima do Fluminense. Passou o Mário Sérgio. Grande bola. Cruzamento. Era um híbrido próprio, né? Veja. Híbrido. Vou embora. Uma bola que foi mal tirada ali pela defesa. Falta para o Cruzeiro. Cobrança na entrada para a pequena área. Gol! Gol! O Cruzeiro faz 2 a 0 na falha de Rafael Lima. A bola lá o Fernando Pras. É, não deu para pegar porque ele estava praticamente fora da área. Olha a complicação do goleiro do Palmeiras. Esse é o Bruno Henrique. Arrumou e bateu. O zagueiro tirou o Vitor Hugo. A bola bateu no prazo e quase entra, hein? Que lance incrível aqui agora. Falar em jogar bola, hein? O que foi isso aí? Está pedindo calma da Goberto ao Cristiano. Pode ser garrancho do é gol. Danilo, eu estou muito. Aham. Danilo, Danilo. Melhor com as mãos, Danilo. Está vendo o Rony aberto aqui pela esquerda. No sistema de defesa do Goiás. E aí ele finaliza dessa forma. Jogou a bola dentro da ambulância. No quiluzamento ali do Rony. Ele acertou. O mais difícil. Olha onde essa bola entrou. Olha, olha. Na ambulância, meu amigo. Imagina o maior susto, né? Que tomou ali. Olha só. A gente percebe ali que um rúdio se movimenta dentro da... Duas vezes tentou, puxou a bola, proteção do Goiás. Um dia que trabalhou e não percebeu ali. Olha a bola recuada pelo Goiás. Que lambança. Que lambança na defesa do Fluminense. Aí o Luan. Passamos de 45. Ele arrisca. Olha o que fez o Mike, ó. Renato Augusto chega. Joga lá dentro. Olha, o Mike corre, corre. Chega pra evitar a saída pela lateral. Mas aí a bola fica um presentão pro Renato Augusto. Passou pelo Wagner Love. Chega a mojada. Falta pro Vasco. O juiz autoriza. O cruzamento pro Rodrigo isolou. A marcação é dupla. Adianta-se Petros. Tenta forçar o gol ao erro. Vem Petros. Roubou na boa. Pra fazer. Tocou de lado. Guerreiro. Inacreditável o gol que perde Paulo. O jogador do Marcelo Oliveira. Na tabela com o Luan. Devolveu. Marcelo Oliveira. De frente, Juliano. E no giro. Estareteira. De frente, Juliano. Marcos Vinicius. Enfiada de bola pro Damião. Recebeu na frente. Passou pelo goleiro. Pode tocar. Damião. Saiu. Pra fora. Pra fora. Pra fora. O Damião chegou a passar pelo goleiro. Torcedor do Cruzeiro se irrita agora com o Damião. Ele tentou cobrar o escanteio e realmente chutou a bandeirinha. Chutou e depois ele derrubou a mão ao pé. Passa pelo Matheus. A área teve furada. Numa furada do zagueiro do Vasco. Furada. Grotosca. O Rodrigo, né? Confereceu a bola por isso. E no Paraíba. Lá dentro. Tirou daquilo. Olha só. Sobra. Furou o capacho. Olha a bola que vai sobrar pro Ariel. Rolou pra entrar na área. Combinou. Bateu mal demais na bola o Marcos Vinicius. Ele fica lamentando. Fabiano traz a bola aqui pela direita. Fabiano. Lanço. Errou. E a bola não saiu. Demote vai pra fora. Tava valendo. Se atrapalhou todo ali. O Wagner me fez um gesto como se a bola já tivesse saído. Mas tá bem o jogo. E o Williams perdeu. Volta aqui pro Vitor Hugo. Lançamento na área. Chega o Gabriel Jesus. Tá valendo. Faz o passe por dentro. Perdeu. E agora vamos. Saiu. O Palmeiras chega. Tentativa do Robinho. Boa. Arrascaeta. Bom toque pro William. Ajeitou. Bateu pro gol pra As. Olha a sobra. Williams. Mal. E aí o Leandro Almeida. Olha. Olha o gol. Que bobeira da defesa do Curitiba. A gente tá revendo. Olha o recuo do Leandro Almeida. O goleiro tentou tirar. E aí Anderson Lopes não teve nenhum trabalho pra rolar a bola pra fazer o 1x0. Dominou. Pode tentar o cruzamento. Tá na área pedindo Douglas Coutinho. Se desequilibrou. Caiu. O Atlético Paranaense. Abre o placar na Arena Joinville. Dominicão. 1 pro Atlético. 0 pro Joinville. E esse é o gol que tá colocando o Atlético na liderança do Campeonato Brasileiro. Renato faz a ultrapassagem. O Gerson viu. Boa bola pro Renato. Cruzamento pro Fred. Gol contra. É do Fluminense. Já atrapalhou o Gilson Apotito. O gol pro Johan. Que isso. Que golpe. O garoto de jogo presta atenção no canto direito da tela. Sim. Martin Silva no ataque. Foi pro tudo ou nada aí. Scarpa. Tá chegando mais perto. Lá vem o Fluminense. Gustavo Scarpa. O toque. Na boa. O Wellington Silva. Olha o gol. Perdeu. É aquele pênalti que se não é doloso é um pênalti culposo. Nenê. Bateu o pênalti. E deu a vitória ao Vascão. Nenê. Vasco 2. Flamengo 1.